Música Começa nesta sexta-feira e vai até a quarta-feira de cinzas a Operação Carnaval 2015 da Polícia Rodoviária Federal Esse período é considerado o mais violento nas estradas do país por causa principalmente do uso excessivo de álcool Por isso a PRF vai reforçar a fiscalização com etilômetros Todas as viaturas vão estar equipadas com medidores de álcool Vale lembrar que desde a lei seca não há tolerância nenhuma para a quantidade de álcool no organismo de quem dirige O motorista fica sujeito a multa de R$ 1.915,00 além de poder ter a carteira suspensa Para evitar acidentes, a PRF também orienta o condutor a respeitar os limites de velocidade e não fazer ultrapassagens em local proibido De Brasília, Ana Gabriela Salles Obrigado, Ana Gabriela Salles